Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Desemprego atinge cerca de 10% da população paraense. Uma campanha contra o escalpelamento. Saiba como funciona a Central de Leitos do Pará. Cruz Vermelha do Pará enfrenta problemas para continuar sua atividade. Uma exposição sobre a diversidade cultural dos povos indígenas. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre falência pessoal. Hoje é quarta-feira, 20 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do mercado de trabalho. O desemprego que atinge muitas capitais brasileiras atinge também 10% da população paraense. Em um ano, o estado teve um incremento de quase 75 mil desempregados. Resultando em 820 mil paraenses sem ocupação formal. No primeiro trimestre do ano, a taxa de desemprego cresceu no estado do Pará. Isso é o que mostra a pesquisa divulgada essa semana pelo IBGE. De acordo com o órgão, o índice no estado passou de 9,2% de janeiro a março de 2015 para 10% este ano. Em números, o estado perdeu 820 mil postos de trabalho. A pesquisa mostra que o quadro também é crescente na região metropolitana de Belém, onde o percentual de desocupados alcançou 13% nos primeiros três meses do ano. No primeiro trimestre do ano passado, os números eram de 13,4%. O maior número foi registrado na indústria geral, que caiu 13,5% e na construção, com redução de 6,7%. E o Pará é o estado que mais perdeu postos de trabalho na região norte. Segundo o Diese Pará, já foram mais de mil postos de trabalho tirados do comércio no mês de maio. Em um ano, o estado obteve saldo negativo de 6.325 empregos formais. De acordo com o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, o estado teve um destaque negativo na região norte, liderando o ranking de desemprego no mês de maio, seguido do Amapá, com 566 desempregados no mesmo período, e ainda Rondônia, com 348 demissões. Ainda no mês de junho, o Acre foi o único que contratou mais do que demitiu na região, ficando com saldo positivo de 59 postos de trabalho. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o comércio paraense também apresentou perda de empregos formais. Cerca de 425 postos de trabalho a menos. E com essa situação de desemprego, muitos brasileiros estão recorrendo a financiamentos e empréstimos para tentar quitar suas dívidas, fazendo novos empréstimos e com juros mais altos. O cheque especial, por exemplo, pode ser uma opção, mas com a taxa de juros elevada, o custo pode sair muito alto e a dívida pode duplicar. Antônio Júnior busca equilibrar a renda mensal com os gastos para evitar ficar no vermelho ou mesmo ter que recorrer ao crédito bancário. Porque eu faço um controle muito rigoroso das minhas contas. É tudo na ponta do lápis, porque se não for assim, não dá certo. Mas nem todos são como Antônio. Muita gente se endivida fazendo empréstimos bancários e utilizando o cheque especial. É importante ressaltar que o uso do cheque especial é aquele tipo de crédito a ser utilizado em 30 dias. O que acontece? Geralmente a maioria de nós acabamos utilizando desse recurso e passamos mais de 30 dias para pagar. É válido usar? É. Mas para quem precisa, em até 30 dias. Lembrando que quando você passa desse período, além de você pagar a taxa normal, que é de 30 dias, ainda vão incidir outras taxas e mais a taxa de juros. Por isso que muitas pessoas acabam entrando num ciclo vicioso. Dona Antônia é aposentada. Já precisou fazer empréstimo para pagar uma conta urgente, mas acabou se endividando um pouco mais. Eu também fiquei pagando todos os meses e adiantou quase nada, né? Só adiantou um pouco porque paguei aqueles que estavam devendo. Marcílio chegou a pagar três vezes o valor do empréstimo. Parcelei de três anos, 36 vezes, né? Antônio também sentiu no bolso os juros do empréstimo. Tentei recorrer pela caixa econômica e não consegui facilmente, não. Mas depois que eu consegui para pagar, foi uma luta, né? Dados recentes do Banco Central apontam que em maio a taxa de juros do crédito especial subiu 232% ao ano. É o maior patamar em 20 anos. Essa taxa só perde para o rotativo do cartão de crédito, que é de 360,6% ao ano. Juntas, essas duas formas de empréstimo são as mais caras do país. A taxa de juros, aliás, do nosso país, é uma das taxas de juros mais altas do mundo. E nós temos que lembrar que esse ano nós estamos vendo uma crise na economia. Então, requer que as pessoas tenham cautela em adquirir esses tipos de crédito, esses tipos de empréstimos. Ela paga muitos juros. Vale a pena o planejamento financeiro. Vale a pena parar, diagnosticar, entender como é que está o seu orçamento. Muito mais válido do que você entrar num ciclo vicioso e perigoso de crédito. Fazer o planejamento financeiro nem sempre é simples, mas é necessário. Planejamento, né? A palavra de ordem. E a gente já tem seis meses do ano. Então, esse seria o momento ideal. Para, faça o seu diagnóstico, ponha no papel com tudo que você está gastando. Relacione com a sua receita. Veja quais são as mudanças de hábitos que podem fazer com que a pessoa gere um equilíbrio financeiro. E até mesmo depois daí, começar a poupar parte desses rendimentos para que quando ela precise de uma determinada quantia, ela já tenha guardada, sem que ela tenha que recorrer a esse tipo de modalidade de crédito. Neste mês de julho, muitas pessoas recebem a primeira parcela do 13º e se preparam para quitar algumas dívidas. Nesse momento, mais uma vez, é importante planejar. O que é interessante é que, se você se encontra em uma fase de superendividamento e isso vai te auxiliar a sair desse endividamento, vale a pena. Agora, também não adianta você pegar essa parcela, não fazer um diagnóstico, não entender como é que está o seu endividamento, porque lá na frente você de novo vai se endividar. Ou seja, é uma solução que não vai realmente trazer, digamos assim, benefícios concretos para esse endividamento. E com esta crise econômica, muita gente perde o poder de compra e de quitação de dívidas. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre falência pessoal. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Há algumas semanas nós conversamos aqui a respeito da recuperação judicial de empresas. E hoje a gente vai falar sobre essa falência pessoal. Se é possível uma pessoa física pedir essa recuperação judicial. O doutor Paulo Barradas está aqui com a gente para esclarecer esse tema. Doutor Paulo, existe isso, uma falência pessoal? Existe o equivalente, o que para a empresa é falência, para a pessoa física é a insolvência. Isso pode ser demandado em juízo, tanto pelo insolvente, quanto por qualquer credor. É uma situação que fica muito semelhante à da empresa. A partir do momento da decretação da insolvência física, da pessoa física, ela perde a administração de todos os seus bens. Quando uma pessoa está insolvente? Quando ela deve muito mais do que tem capacidade de pagamento. Isto é raro, porque para ela dever muito, alguém deu crédito para ela. Normalmente quem concede crédito analisa a capacidade de pagamento da pessoa. Então, para ela dever mais do que é capaz de pagar, alguma coisa, algum acidente houve nesse meio aí. Mas é possível? É possível. E aí, a partir daí, decretada a insolvência, o juiz determina, designa uma pessoa para administrar os bens dela, ela perde imediatamente a administração de seus bens. E aí, esta pessoa vai fazer que nem o administrador da falência, vai reunir todos os bens, vender e pagar os credores tantos quantos possíveis. Essa pessoa acaba perdendo, então, todos os seus bens. Agora, deixa a gente entender. Esse processo de falência não é a própria pessoa que entra, e sim o credor dela? As duas coisas podem acontecer. Tanto o credor pode pedir a insolvência do devedor, quanto o próprio devedor, que tem muitos credores, se declara insolvente e pede à justiça que o faça, que assim o determine. A partir daí, passando a gozar da situação processual. Quer dizer, quem vai fazer o pagamento, vai reunir todos os credores, aí já vai ser sob as luzes da justiça, que vai reunir todos os credores, vai organizar as dívidas e pagar o que for possível pagar. Agora, diferente do caso de uma empresa, na falência pessoal, não existe esse processo da justiça de determinar um prazo, de fazer um contrato para esse pagamento dessas dívidas? Não, não existe o que seria a recuperação judicial, que era antiga concordada. Só existe para a pessoa jurídica a recuperação judicial. Para a pessoa física não existe. Mas a pessoa física, antes de entrar num processo desse de insolvência, ela pode negociar, buscar negociar com seus credores, buscar reduzir juros, buscar uma nova ação, que é modificar a forma de pagamento, os prazos, etc. Tudo isso tentado, restando impossível, outra alternativa, pode tanto o credor quanto o próprio insolvente requerer judicialmente o reconhecimento dessa insolvência. O que a gente precisa entender é que, principalmente nesse momento de crise financeira, as pessoas devem estar atentas às suas dívidas, né, doutor Paulo? Sem dúvida. O que leva a gente à insolvência? O que leva a gente à insolvência é empréstimo, em princípio. Por quê? Eu tiro um empréstimo que eu não precisava ou para adquirir um patrimônio que eu podia ter economizado para adquiri-lo sem pagar juros para os outros, ou então para emprestar para alguém. Esse dinheiro é muito comum nas famílias brasileiras isso acontecer. Aí a pessoa que ficou de me pagar não pagou. Eu vou ter que pagar para o banco aquilo com juros, porque já está atrasado, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu vou lá no banco, tiro um outro empréstimo para quitar essa dívida, e aí eu aumento a minha dívida porque eu vou contratar juros para pagar juros. Ou seja, usar dinheiro dos outros é extremamente caro. O bem mais caro da nossa sociedade é o dinheiro. Então, muito cuidado com a facilidade. Essa história de propaganda, dizer, você já tem um crédito pré-aprovado de tanto? Cuidado, isso é caro, isso não é de graça, isso vai lhe custar no futuro, provavelmente, sangue, suor e lágrimas. Então, avalie e tome o dinheiro emprestado, o mínimo possível, e o que for que não tiver outra alternativa, o que for indispensável tomar. Se for possível, ah, mas eu sonho em fazer uma viagem, eu sonho em comprar um aparelho celular, junte dinheiro e compre o aparelho celular sem ter que estar tomando dinheiro emprestado de financeira, porque é disso que eles vivem e dinheiro, repito, é extremamente caro. E a gente ficar abrindo um novo crédito para pagar o débito anterior é entrar num redemoinho que não tem volta. Saída é muito difícil disso. Chega uma hora que as suas dívidas vão, e aí é muito fácil, as dívidas superarem o que você ganha por mês e você fica numa situação de insolvência. Então, muito cuidado, muita parcimônia, e cuidado com facilidades, com financiamentos, cuidado com a propaganda, quando ela diz, olha, tal equipamento ou tal produto é uma maravilha, e a parcela cabe no seu bolso, é só tanto. O valor da parcela não importa, o que importa é o juro que está sendo cobrado sobre aquilo que você está comprando, porque não é só aquilo que você tem que pagar durante o mês, você tem que sustentar a sua casa, você tem que comprar comida, colégio das crianças, saúde, educação, etc. Além de tudo isso, tem aquela prestação, que parece módica quando vista sozinha, mas quando ela se soma ao custo mensal da família, ela pesa absolutamente, e se deixar de pagar, pior. Muito cuidado com o cheque especial, que tem juros altíssimos, que eu francamente não sei nem por que a lei autoriza esses juros. Muito cuidado com o crédito rotativo do cartão de crédito. Cartão de crédito, pague ele integralmente. Ah, mas esse mês não vai dar. Então, se o dinheiro não for suficiente para pagar tudo, priorize a dívida que tem o maior juro, e o cartão de crédito é o maior juro. É melhor você deixar de pagar uma outra conta para pagar o cartão de crédito, para no mês que vem pagar aquela conta com atraso com juros menor do que o cartão de crédito, que seria um juro exorbitante maior até que o cheque especial. Então, muito cuidado, muita parcimônia e responsabilidade, porque dinheiro dos outros é vendaval e é extremamente caro, e é você que paga essa conta. É verdade. Obrigada, Dr. Paulo, pelos seus esclarecimentos. É importante essas dicas, principalmente nesse período de crise financeira que muitas pessoas estão vivendo, inclusive o país inteiro. Eu lembro que o Dr. Paulo Barradas está aqui com a gente todas as quartas-feiras. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e também mandar dúvidas para o Dr. Paulo através do 9802-3444. É o nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Nos próximos dois finais de semana, o Poder Judiciário está nas praias de Salinas, no Nordeste Paraense, nos dias 23, 24, 30 e 31. O ônibus do Projeto Verão com Justiça e Cidadania estará funcionando na Praia do Atalaia, das 10 da manhã às 5 da tarde. Caroline Guimarães tem mais informações. O Projeto Verão com Justiça e Cidadania esteve presente nos dois primeiros finais de semana de julho, em Outeiro e em Mosqueiro. E agora se faz presente no município de Salinópolis. Isso acontecerá nos dois últimos finais de semana de julho, levando mais justiça através do atendimento jurídico e também cidadania através da emissão de documentos essenciais, como as carteiras de identidade e de trabalho, além da certidão de nascimento. O projeto será na Praia do Atalaia, lá onde o ônibus do Tribunal de Justiça do Pará estará estacionado. Então isso acontecerá no horário de 10 da manhã até às 5 horas da tarde, lembrando, nos dois últimos finais de semana de julho. Todos podem participar. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre o escalpelamento. Todos os anos o Pará registra acidentes de motor com escalpelamento. No ano passado, por exemplo, foram 11,8 somente no mês de julho. Para diminuir esses números, acontece nesse período a campanha Verão da CESP em parceria com diversas instituições. Na Amazônia, o barco ainda é o principal meio de transporte e a maior parte das embarcações é construída de forma artesanal e sem os devidos equipamentos de segurança, o que deixa o eixo do motor exposto e garante alto risco para quem está próximo. Desde 1979, são registrados acidentes de motor com escalpelamento. Em quase quatro décadas, se sabe que não há melhor arma contra o escalpelamento que a prevenção. No Marajó, principalmente, os rios são as nossas ruas. Então, a gente precisa estar cada vez mais conscientizando essas pessoas, mostrando a importância de entrar no barquinho, prender o cabelo, não sentar atrás no barco, fazer a cobertura do eixo, que é o que causa o escalpelamento. Mesmo que não seja a cobertura que é fornecida pela Marinha, que a gente faz as ações em conjunto com a Marinha também, mas pode ser feito de madeira. O importante é que o eixo não fique descoberto e que as pessoas possam proteger a sua vida e a vida das suas famílias. 46 municípios paraenses registram escalpelamento. O arquipélago do Marajó é a principal preocupação. Só para se ter uma ideia, os três acidentes registrados neste ano foram lá. O último foi no dia 30 de junho, no município de Chaves, com uma menina de 13 anos. E o Marajó é o principal foco das campanhas de prevenção. Essas campanhas pontuais, elas sempre são focadas nos municípios aonde nós temos os índices mais recentes. Agora, no verão, nós estamos trabalhando em 10 municípios, e esses, tirando a Baitetuba, Igarapemiria e Bartarena, que nós estamos trabalhando, e o resto dos municípios, sete são no Marajó. Portel, Curralhinho, Melgaço, Bagre, que é onde a gente tem tido permanentemente acidente, e o último que foi Chaves. Então, a gente está concentrando nesses municípios, porque nós acreditamos que, quando acontece o acidente, como ele é um acidente que mexe muito com a vida da população, principalmente da população ribeirinha, a informação tem que chegar ainda no calor, da agonia das pessoas do fato de ter tido um acidente. Quando não há prevenção, o resultado são acidentes que mudam completamente a vida das vítimas. Bianca tem 24 anos, é estudante de letras em Moaná. Aos seis anos, teve o couro cabeludo arrancado violentamente. Dezoito anos depois, ainda não consegue lidar com a situação. É difícil. Não vou te dizer que é fácil, porque é difícil. Desde o dia que a gente sofre, fica lá... Não fica sofrendo a dor, realmente, né? Mas fica... A sequela fica para sempre. Eu tento, assim... Eu sempre digo assim que eu sou diferente, mas sempre briga comigo, né? Não tem diferença, assim. Mas eu não acho assim. Para mim, sempre vou ser assim. Nunca mais eu vou ter aquele cabelo que eu tinha. Eu não vou mais assim que vai usar uma peruca. Nunca vou ser igual. É isso que eu pensei, que nunca mais eu vou ser igual como era antes. Bianca é uma das muitas mulheres que passam pelo Espaço Acolher. Uma casa de apoio criada em 2006, com o objetivo de garantir o atendimento às vítimas de escapelamento que vinham para Belém e não tinham para onde ir. Faz parte da Santa Casa de Misericórdia, hospital de referência no Estado. Todo o atendimento é feito por uma equipe interdisciplinar. Nós temos o assistente social, que sou eu, nós temos uma psicóloga, nós temos convênio com a Seduc, que garante a classe hospitalar para essas meninas. Então, um dos grandes problemas para o acidente de escapelamento é que as meninas saíam da escola, abandonavam a escola por não poder mais pegar longos trajetos, com sol, com calor, pela vergonha. Então, o objetivo da classe hospitalar é garantir que essas pessoas não percam o ano letivo. Então, aqui elas têm um atendimento individualizado, através dos grupos. E a Seduc garante todo esse atendimento. Quando elas vão embora, elas levam relatório escolar. Então, a UEPA, que dá todo o apoio para a educação de jovens e adultos. E nós temos também um grupo de estudantes que fazem o atendimento das crianças e adolescentes na brinquedoteca. Porque a casa também tem uma brinquedoteca. Elisângela também encontra apoio na casa. Sofreu acidente aos 15 anos, no município de Cametá. E hoje, 16 anos depois, ainda lembra como tudo aconteceu. Eu vinha sentada atrás, eu tinha tirado a estrada do barco que tinha. Aí eu vi um parafuso lá, eu endei de pegar o parafuso. Quando eu meti a mão, eu caí em cima do eixo e meu cabelo puxou. Aí eu fiquei segura, eu gritava para meus irmãos lá, eu conseguia falar, sabe? Eu não desmaiei nada, eu falava, perguntava para ele, falava que não sabia parar o motor. Eu mandei ele puxar numa mola, ele puxou e mandou ele, porque o pessoal que vinha para frente, como era uma lancha, ninguém via, né? Aí quando ele parou, que escorreram para ver, eu estava lá presa. Aí eles foram chamar o vizinho, até eles avisarem a mamãe, quando a mãe chegou lá, já tinham tirado eu do eixo, porque ficava longe de casa. O acidente pode ocasionar traumatismo crâniano, arrancar orelhas, pálpebras. Seu Orivaldo passa os dias aqui com a filha que sofreu escalpelamento no ano passado. Ele estava presente no acidente e não pôde ajudar. Um momento de distração que mudou tudo. Eu já estava na viagem, né? E eu com a minha filha, minha esposa e mais ela, né? O dono do barco. E aí nós chegamos lá em frente com o ralhinho, lá, quando eu já vinha de volta, né? Eu não sei como foi que aconteceu, que ela passou para trás, né? Ela falou que ela passou para trás para ir tomar água, aí ela foi se abaixar, né? Aí o corpo, o pé dela traspessou, ela escorregou, ela caiu, né? No rolante. E aí, lá em Oeiras, era uma base de uma hora, mais ou menos, para chegar lá em Oeiras, né? Mas, graças a Deus, ela também, ela não desmaiou, fui conversando direitinho com a mãe dela até o hospital, né? Aos 10 anos, Iranilda sentiu a dor do escapelamento. O acidente mudou sua vida. Eu lembro que eu ia passando, assim, no lado, né? Do motor, e aí eu escorreguei e caí. Era comprido. Aí eu caí, aí só deu tempo da minha prima ver, né? Rápido, ela viu, aí ela chamou meu pai. Aí meu pai olhou para trás, aí já tinha arrancado tudo, já. Foi horrível para mim, né? Na época, eu me olhava no espelho, aí eu não queria aceitar, eu chorava, e aí... Mas não tinha jeito, né? Aí depois que eu fui vendo que o importante é que eu fiquei com a vida, né? Ao longo dos anos, os acidentes não se restringem mais a crianças e adolescentes. E é importante que todos tenham essa informação. Adultos também sofrem escapelamento. E o que a gente precisa é realmente garantir a informação, que todas essas pessoas saibam o risco que é, e que elas possam estar se protegendo com madeira, com chapas, e não deixar de forma nenhuma essas crianças e mulheres, e homens de cabelo comprido também, perto desses motores. Aí a gente fala muito escapelamento, mas existe uma série de outros acidentes com eixos que não chegam ao escapelamento. Por exemplo, a mão, nós temos pessoas que perderam um braço no eixo, pernas, queimaduras. Então, todo ribeirinho, de uma certa forma, já passou pela experiência de ter sofrido um acidente, nem que seja uma queimadura leve. Então, a gente tem que, sim, garantir que essa informação chegue a todos eles, através da escola, das igrejas, dos núcleos, dos agentes multiplicadores de saúde, que todo município tem, que todo interior tem, e a televisão falando, e todos os canais, sabe? A gente precisa estar garantindo isso. É a única forma de acabar com o acidente. E agora vamos falar de direitos e, principalmente, de idosos. Por força de lei, todos os assentos dos transportes coletivos urbanos de Belém são preferenciais. A medida foi instituída e está em vigor. A Lei 9.216 foi sancionada pela Prefeitura de Belém. A partir de agora, os passageiros devem ceder o lugar para pessoas que tenham prioridade. Para a aposentada Carmen Helena, a medida deve beneficiar principalmente os idosos. Foi muito boa, porque eu acho que valorizou mais as pessoas, né? Apesar de os pesares, eu não tenho nada que me queixar da idade que estou, né? Muito bom, sou muito bem respeitada. Então, eu acho que foi válido. Quando os idosos entram nos ônibus, tem alguns que não cedem os assentos, ou os assentos estão lotados, e eles não podem, não tem espaço para entrar. Aí acabam que tem que esperar o próximo ônibus, ele vai demorar a chegar. Nesse meio termo, os idosos não têm condição de ficar em pé esperando o próximo ônibus chegar. Antes da lei ser aprovada, eram preferenciais somente os assentos amarelos e os que ficam antes da roleta. Agora, com a nova lei, são preferenciais todos os assentos do ônibus. Para gestantes, idosos, mulheres com crianças de colo, obesos e pessoas com deficiência. Quem trabalha dentro dos ônibus presencia frequentemente a desplicência na hora de ceder o assento para passageiros prioritários. O cobrador Alexandre Barroso acredita que a lei só irá funcionar de fato se houver conscientização dos usuários. Vai depender muito também da população. Eu vejo muito os idosos, tanto na frente, sentados, mas as pessoas não têm uma atitude de dar o assento, nada. Aí fica difícil. Às vezes a gente até chama atenção, mas a gente acaba sendo coagido pelo passageiro. Porque não tem educação e se sente ofendido pelo simples fato de a gente pedir para dar preferência ao idoso. Acontece muito, mas fazer o que, né, mano? Cada um tem uma cabeça, né? As empresas e concessionárias de ônibus também devem se adequar à nova medida, fixando placas informativas nos veículos em locais de fácil visualização. Em casos de desobediência da lei, os motoristas podem intervir na situação. Em relação a essa lei que foi aprovada, de todos os assentos serem, é com exclusividade, né? Talvez melhorem, né? Melhorem até mesmo para eles que precisam, né? Tenham essa dificuldade, às vezes pessoas novas ocupam o lugar deles. E eu acho que vai ser bem, essa lei vai ser bem aceita, sim. A lei já está em vigor e tem caráter educativo, ou seja, a punição é apenas a desocupação do assento. A medida foi aprovada não só por quem será beneficiado. É legal para o lado dos idosos e alguns empresários podem reclamar devido à arrecadação monetária diminuir. Mas como no caso vai beneficiar a população, creio que vai ter um aval melhor da população geral de idosos. Porque todo mundo vai ficar velho um dia, então é até legal. Uma audiência pública promovida pela Promotoria de Justiça de Bragança discutiu a venda clandestina da carne de caranguejo e a necessidade de fomentar a criação de cooperativas na comunidade para que possam produzir nas condições adequadas de higiene. Em 2009, a extração e comercialização da carne de caranguejo foi suspensa por questões sanitárias. Segundo o Ministério Público do Pará, na reunião foi formado um grupo de trabalho para fomentar a criação de cooperativas. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde perderam 910 mil clientes no primeiro semestre deste ano. Porém, o Estado do Pará registrou aumento do número de beneficiários. Assim como o Estado do Pará, os estados do Amazonas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Sul e Tocantins também tiveram aumentos no número de beneficiários. Ainda segundo a agência, os planos odontológicos somaram 21,96 milhões de clientes em junho, o que representa um aumento de 0,87% em relação ao mês anterior. Na comparação com junho do ano passado, a alta foi de 1,9%. A ANS informou que no mês passado, o número de beneficiários nos planos coletivos empresariais somou mais de 32 milhões de clientes. Já o número de participantes em planos individuais caiu para 9,4 milhões. No último mês de junho, a ANS autorizou o reajuste de até 13,5% nos planos de saúde individuais e familiares. Segundo a agência, a perda de número de clientes nas operadoras de planos de saúde acontece em virtude do aumento do desemprego no país. E você pode ajudar na produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o WhatsApp. O número é o 9802-3444. 9802-3444. E assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, saiba como funciona a Central de Leitos do Pará. Cruz Vermelha do Pará enfrenta problemas para continuar sua atividade. Uma exposição sobre a diversidade cultural dos povos indígenas. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. O Conselho Federal de Medicina realizou um levantamento que mostrou que o Estado do Pará perdeu cerca de 590 leitos nos hospitais. Nesta reportagem, você vai conhecer o trabalho do Centro Estadual de Regulação da CESPA. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará conta com o Centro Estadual de Regulação em Belém e mais seis complexos atuando nas demais regiões. Juntos, eles regulam o acesso aos leitos conveniados ao SUS, além de realizar o monitoramento e supervisão da taxa de ocupação. A nossa Central Estadual de Regulação, ela funciona 24 horas por dia, certo? Sendo que aqui nós regulamos tanto os leitos hospitalares quanto consulta e exames. A única diferença é que essa parte de exame e consulta, ela não é 24 horas. Ela funciona apenas das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Os pacientes residentes no interior do Estado, que precisam de transferência para a capital, têm um tratamento diferenciado. 50 quilômetros de distância terrestre, entre o TFD, que é o tratamento fora domicílio, ou 50 quilômetros terrestres, ou 200 milhas náuticas ou aéreas. E aí, nessa parte do aéreo, nós temos a regulação do resgate aéreo e a regulação da UTI aérea. Sendo que o resgate aéreo, ele é utilizado para pacientes de urgência, tá? E atende a regiões do Estado. Só a única coisa que ela fica limitada é o tempo de voo da aeronave. E, em relação à UTI, a UTI já é utilizada quando há uma transferência intra-hospitalar, ou seja, de hospital A para o hospital B. O paciente que está, vamos supor, no hospital regional de Marabá, na UTI de lá, mas precisa vir para uma UTI aqui em Belém, porque o tratamento dele vai ser continuado aqui. Então, nós deslocamos uma UTI aérea, que nós temos um jato e temos um bimotor que faz esse transporte. E o paciente só faz, solacionamos a UTI aérea se tiver garantido o leito do paciente aqui em Belém, no caso desse exemplo. Com relação aos leitos existentes, o Pará apresenta números expressivos que ultrapassam os 10 mil. Hoje nós temos aproximadamente 11 mil leitos, são 10.945, sendo que destes, 1.406 leitos são regulados pela nossa central estadual. Tanto para Belém quanto para outros municípios do Estado, os leitos são disponibilizados através de contratualização e demanda. Na verdade, não existe uma distribuição de leitos. O que existe é a contratualização de leitos que cada gestor deve fazer de acordo com a necessidade de leitos para atender a sua população própria e a população referenciada. Aí tu me perguntas, isso é o suficiente? Para todo o Estado, o número de leitos pode ser suficiente, mas a resolutividade desses leitos é que a gente precisa estar melhorando em todo o Estado. Porque leitos resolutivos, de alta complexidade mesmo, nós temos em poucas regiões do Estado e normalmente sob gestão do Estado. Mesmo com uma grande quantidade de leitos disponíveis no Estado, muitos pacientes esperam horas para liberação. Nós estamos aqui desde as nove da manhã, estamos aguardando um atendimento para o meu cunhado, que caiu um barranco sobre a perna dele, fraturou o joelho e aí a gente está aqui esperando. Já foi feita a ficha, só que aí a ficha foi feita às 13 horas e até agora a gente está esperando uma resposta. Já outros nem conseguem. Dei entrada com ele aqui domingo às 10 horas, ele passou pela triagem, foi medicado, tudo bem, deu 20 minutos, o médico deu alta. Segunda-feira retornamos, ele estava sentindo muita falta de ar, coração muito acelerado, voltei com ele na segunda, mas passou pela triagem, mas não passou nem pela porta, ele não foi nem atendido. Voltamos, voltei com ele ontem, terça-feira. Passou pela triagem ontem, eu dei entrada com ele às 6 horas da tarde, saímos daqui 11 da noite e ele não foi nem atendido. Segundo o Conselho Federal de Medicina, desde julho de 2010 o Pará já perdeu 595 leitos. Para a SESPA isso acontece devido à falta de qualificação no serviço. É um profissional que não tem um título de especialista na área, é um equipamento que é obrigatório, mas ele não é inviabilizante do serviço estar funcionando, porque salva vidas, e aí o serviço está funcionando, mas não tem habilitação, não tem dinheiro garantido para o custeio desses serviços do Ministério da Saúde, mas que o Estado mantém porque é fundamental e é imprescindível. A implantação de um novo sistema informatizado para o registro eletrônico da Fundação Emopa vai alterar o horário de atendimento aos usuários e doadores durante parte do mês de julho nos hemocentros localizados em Belém e no posto Castanheira, em Ananindeua. Com a mudança, o serviço de coleta funcionará na próxima sexta-feira, de 7h30 ao meio-dia, e na segunda, de 13h às 18h30. Segundo o Emopa, não haverá atendimento ao doador no próximo sábado, dia 23. As cirurgias de transplantes renais infantis serão retomadas no Estado do Pará até o dia 10 de agosto. A medida foi anunciada pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. 28 crianças aguardam na fila de espera para o transplante de rins. O serviço foi suspenso aqui em Belém, no Hospital Ofirloiola, há mais de um mês. O hospital é o único credenciado para prestar esse tipo de transplante. A expectativa agora é de que esse serviço seja retomado no hospital a partir do dia 10 de agosto. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Marapanim, no Estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto por nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 34. Em Cametá, Nordeste e Paraense, o sol aparecerá entre nuvens com pancadas de chuva pela parte da tarde. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 33. Em Juína, no Estado do Mato Grosso, o dia será de sol forte durante todo o dia, sem previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 20 graus e a máxima em 32 graus. Se você tem um cachorro, saiba que ele pode ajudar na terapia com deficientes. A Universidade Federal Rural da Amazônia está com inscrições abertas para que cãs domésticos atuem no projeto Entrelaço, na área de atividades e terapias assistidas por animais. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, serão selecionados 30 cães com idades de 1 a 5 anos. Eles participarão de atividades terapêuticas com os deficientes atendidos pelo projeto. Lembrando que os animais devem ter disponibilidade de tempo para poderem fazer o treinamento. Quem quiser inscrever o seu cão, pode fazer até o dia 31 de julho por e-mail. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. Além do açaí, da farinha, do feijão e outros alimentos que compõem a cesta básica do paraense, a banana também apresentou alta de preço no primeiro semestre de 2016 na região metropolitana de Belém. Segundo pesquisas do Diese, o reajuste acumulado nesses primeiros meses do ano foi de quase 30%, enquanto que a inflação ficou em 5,09% no período. A Cruz Vermelha do Pará está passando por dificuldades financeiras. A instituição sobrevive de doações para realizar seus projetos, como o atendimento aos romeiros no Sírio de Nazaré e conta com a ajuda da população. Prestar serviços de saúde, atender a população em casos de emergência e socorro, atuar em situações de guerra e conflito, as atribuições da Cruz Vermelha são inúmeras. No Pará, a instituição já existe há 35 anos e sobrevive de doações. Neste ano, a filial não recebeu nenhuma doação ainda, o que tem dificultado a realização dos projetos. A instituição trabalha em vários projetos, em vários âmbitos. Por exemplo, nós temos primeiros socorros para criança, não está sendo desenvolvido pelo apoio que nós temos na parte logística. Temos um projeto também que é a escola de enfermagem, que é um meio de também estar nos ajudando financeiramente dentro da instituição. E por falta de espaço, a nossa escola está parada, porque a gente precisa ter uma estrutura, que é até uma própria exigência do conselho, para a gente poder estar ministrando as aulas e acolhendo esses alunos dentro da nossa escola. A instituição está com dívidas e precisando de materiais básicos. A gente precisa de doações financeiras, porque, por exemplo, nós temos três contas de energia a pagar, salários de funcionários atrasados, e com isso está dificultando muito. E também a gente precisa de doações de cesta básica, água mineral, que a gente utiliza bastante nas nossas atividades, nos nossos projetos. E quem puder ajudar, a gente está aqui disponível. Devido às dificuldades financeiras, a Cruz Vermelha também não participou da Operação Verão nos Balneários do Estado. A Operação Verão a gente sempre faz em conjunto com o Corpo de Bombeiros. E por a gente estar passando por esta situação, não tínhamos condições, por exemplo, de pagar o seguro dos nossos voluntários, a alimentação, o transporte. E por esse motivo, nós achamos melhor não ir, arriscar. Porque também a gente não vai oferecer um produto sem ter a qualidade do produto, sem poder ter condições de executar o mesmo. Agora, a maior preocupação da instituição é com o Sírio de Nazaré. A Cruz Vermelha realiza por ano mais de 1.200 atendimentos durante as procissões. O projeto Sírio é um dos nossos carro-chefes dentro da instituição. Por toda uma estrutura, o tamanho do projeto como um todo. Então, a gente precisa de doação desde materiais de primeiros socorros, como equipamentos, como, por exemplo, lonas, chapas, para estar reformando as nossas macas fixas também, que já estão, a maioria já está dando problema. Então, precisa soldar, precisa trocar a chapa. Nós precisamos da parte de alimentação, que é a doação de cestas básicas, porque também nesse período, os voluntários, pela quantidade de trabalhos que a gente tem que desenvolver, acabam se alimentando na instituição. A gente também tem que fornecer no projeto, durante todas as atividades, a gente leva o lanche dos nossos voluntários. Por exemplo, a gente precisa de uma base de 20 mil pães, 100 quilos de queijo. Isso tudo para o lanche dos nossos voluntários. A gente precisa pagar o seguro deles, que é um valor alto para a gente na época, porque o nosso voluntário não pode participar de nenhuma atividade externa que não esteja assegurado. Um dos principais problemas que a Cruz Vermelha passa é que a casa onde funciona a sede da instituição não dispõe de espaço adequado para guardar os materiais. Os materiais que se encontram aqui, que são macas fixas e macas móveis, estão armazenados de forma inadequada no pátio da instituição. E o veículo, que é o único que pertence à Cruz Vermelha, está com licenciamento atrasado. Quem tiver o interesse, que quiser doar, nos ajudar nessa situação, pode fazer a doação, se for financeira, no depósito da conta da Cruz Vermelha, que é do Banco Itaú. Também pode nos procurar na instituição e a gente vê a melhor forma, como é que a gente pode fazer. E fornece até um documento para formalizar essa doação com a pessoa. Também por telefone. Nós temos um site, temos a fanpage também. Então, são vários meios que a gente está utilizando também para estar ajudando a essa pessoa que quer entrar em contato com a gente para fazer essas doações. Se você está em Santarém e pretende doar sangue, uma iniciativa de uma cooperativa de táxi pode ajudar. Os taxistas estão fazendo corridas grátis para as pessoas voltarem para casa após a doação. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, este projeto já ocorre há oito anos, com a intenção de intensificar as doações neste período do ano. Então, quem for doar sangue em Santarém pode voltar para casa de forma mais confortável até esta sexta-feira, 22. Os taxistas da cooperativa do Porto da Praça Tiradentes levam você para casa de graça. Lembrando que o Emopa Santarém funciona de 8 às 13 horas. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Uma exposição fotográfica sobre a realidade do povo indígena Iquipeng está aberta até o próximo dia 26, no Sesc Boulevard. A exposição apresenta fotografias produzidas pelos próprios indígenas na região do Xingu. A exposição tem a proposta de estimular novos olhares para a realidade do indígena. Com imagens em preto e branco, a mostra revela os mitos que envolvem a realidade dos povos indígenas. Algumas obras demonstram o movimento da dança. As fotos são do artista visual José Medeiros, coletadas ao longo de 18 anos de experiência com povos indígenas brasileiros, principalmente na região do Xingu, no sudoeste do Pará. O nome da exposição Já Fui Floresta remete à vivência do fotógrafo. Na floresta, ele sentiu, viveu e presenciou o cotidiano dos indígenas. E ainda no Sesc Boulevard, o grupo de pesquisa Índia da Universidade Federal do Pará realizou a Roda de Conversa Povos Indígenas e Diversidade Cultural, uma iniciativa para promover debates sobre as diferentes culturas existentes na Amazônia. A produção científica e a discussão a respeito da cultura dos povos indígenas na Amazônia é o foco do grupo. O grupo de pesquisa Índia é o grupo de pesquisa História Indígena e do Indigenismo na Amazônia. Ele existe desde 2013. É um grupo que congrega alunos da graduação, mestrandos, doutorandos, ou seja, de diferentes níveis e de diferentes áreas também, da História, da Antropologia, da Linguística, do Direito. Reúne também professores da Universidade Federal do Pará e de outras instituições e também dele participam indígenas. O doutor Almires, por exemplo, doutor em Antropologia, faz parte do grupo. Entre as ações do GPI já está a promoção de Rodas de Conversa. para debater sobre temas relacionados a estes povos. Uma parceria com o Sesc Boulevard. A parceria foi fechada junto com o Sesc para que a gente pudesse fazer um diálogo sobre as diversas temáticas que tem no grupo de pesquisa, que envolvem educação, envolvem religião, envolvem questões de legislação, do direito, para dialogar com a sociedade e mesmo tentar tornar esse conhecimento acadêmico mais democrático, mais acessível. A ideia é ajudar a quebrar estereótipos a respeito dos índios, levando conhecimento produzido na academia para toda a sociedade. Os principais estereótipos que ainda são muito comuns no nosso imaginário, na nossa sociedade, dizem respeito principalmente àquela ideia de que o indígena não pode ter alguns códigos culturais que não são próprios deles. como assim? O indígena não poderia usar celular, não poderia assistir televisão, não poderia tomar Coca-Cola, porque se ele fizesse isso, ele deixaria de ser índio, como se fosse uma espécie de qualidade, e não é nada disso. Também a gente tem muito aquela... as pessoas entendem que os indígenas são atrasados, que eles seriam um empecilho ao desenvolvimento do país, eles são preguiçosos, seriam preguiçosos, que não desenvolvem a terra, não trabalham a terra. E também tem principalmente, que é uma tradição da nossa educação básica, a ideia de que os indígenas seriam todos iguais, que eles compartilhariam dos mesmos costumes, dos mesmos hábitos, só por terem esse estatuto de indígena. Temas como as diversas etnias e línguas existentes, a relação dos índios com o restante da sociedade e o protagonismo indígena são alguns dos temas debatidos. Outra temática recorrente é o ingresso do índio na universidade. As nossas informações são baseadas num artigo publicado recentemente, em 2012, de uma antropóloga, Mariana Paladino. Ela demonstra dados bem interessantes. Ela aponta que em 2003, segundo dados da FUNAI, cerca de 1.500 indígenas estavam cursando o ensino superior. Esse número, em 2011, saltou para quase 7 mil indígenas. Então, houve um aumento significativo. Ela aponta dois fatores, basicamente, para esse aumento de indígenas na universidade. O primeiro fator é o interesse dos próprios indígenas. Os indígenas têm interesse em ingressar no ensino superior para diversos motivos, mas principalmente para, a partir da formação que ele obtiver na graduação, voltar para a sua comunidade, voltar para a sua aldeia e trazer algum tipo de benefício à aldeia. Então, o primeiro motivo é o próprio interesse dos indígenas ingressarem nas universidades. Além das rodas de conversa, o GP Índia promove eventos como o Encontro de História Indígena e do Indigenismo na Amazônia, que chega em sua segunda edição no mês de outubro. Vai ser realizado no mês de outubro, onde vai ter diversas programações como mesas redondas, simpósios temáticos, minicursos, e que está aberto ao grande público, tanto para apresentar trabalhos nos simpósios temáticos, quanto para ser ouvinte nas mesas redondas e nos minicursos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri